Olá meninas e meninos, estamos aqui fazendo um vídeo Desafio da Bolacha Estamos com essas bolachas aqui, duas para cada uma, tá pessoal? Caso uma quebre Então a gente vai colocar a bolacha na testa E tem que ficar piscando para cair dentro da sua boca E quem cair dentro da sua boca, ganha um ponto Então vamos lá, a gente vai começar Colocar aqui na testa E se você quiser, né, vir fazer esse vídeo Vim assistir esse vídeo, vem comigo Vamos lá então, vamos colocar na testa E ir piscando Eu estou conseguindo? Quase Oi, Lili Você é boba Ai, eu vou fazer Nossa A bodega Gente, eu acho que eu estou conseguindo Ai, eu reli a língua, mas não consegui Não pode usar as mãos, não pode usar as mãos Coloca as mãos para trás Não é só para pegar, né Nossa Quase 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 peguei Ai Conseguiu? Sem as mãos Eu ganhei um ponto Pessoal Eu ganhei um ponto Ai É assim, ó Não vale assim, ó Aí vai tentando Gente, eu não consigo É assim, ó Ó Vai devagar Ó Deu Aí vai devagar Ai, gente É muito difícil Pois eu consigo Ó É Tá vendo? Peraí Quase eu consegui Assim, ó Ó Começa daqui, ó Pando aqui Aí você vai Escapa de uma boca Vai devagar Assim, ó Valeu, tá? Eu vou te fazer Eu vou te mostrar, gente Espera Você ainda não faz, ó Vou te mostrar Me agarrei na boca Mas Espera aí, gente Eu vou conseguir Ai Eu já ganhei Ai Eu vou te colocar na boca Ai É assim Ó Tá aqui perto Quando tiver aqui perto Você Assim Eu vou lá e pego Quando tiver aqui, ó Quase caindo a boca Ai Gente, tá muito difícil Ó Quando tiver perto da boca Você vai lá e Ó Dá uma lambida Come Espera Vai ficando devagarzinho É Só mais um pouquinho Vai Vai, puxa Pisca mais duas vezes Aí Entende Mas é sua Língua Mas eu ganhei É Eu tinha Os primeiros Nossa Ó Já tem dois vídeos Que eu ganhei Dois a um Perdi Demolei muito Mas espero que vocês tenham gostado Clique aqui em gostei Beijinho pra vocês Tchau E até o próximo vídeo Continua assistindo meus vídeos Tá E deixa o seu link Aqui abaixo E se inscreva no meu canal O seu? Tá Ela não pode até ter Mas O meu canal Ela não sabe É que é a Imaraia Beijinho pra vocês E se inscreva no canal Tchau Que a gente vai ter mais desafios Bem legais Tchau Tchau